Estamos aqui no tiro de meta agora, o cruzeirense vai prestar muita atenção porque o cruzeiro entra em campo amanhã, recebe o operário 9 e meia no Independência precisando somar pontos pra confirmar matematicamente a permanência na Série B um cenário que certamente ninguém esperava no início do ano passado, né? Cruzeiro vai disputar a Série B e o que a gente pensava? No mínimo, voltar agora, chega na antepenúltima rodada do Brasileirão precisando confirmar a permanência na Série B 3 e 10 Chegando com as informações da Raposa, o seu nome e seu bairro Putia, Tiago Reis Putia, pra você ligado, né, Itatia, hein? Ah, começando com tudo, essa terça-feira que você tem um dia abençoado Para os jogadores do cruzeiro, será mais de um dia de trabalho O técnico Luiz Felipe Scolare fecha hoje a preparação pro jogo de amanhã Cruzeiro volta a campo pela Série B diante do operário pra tentar dar um fim a esse pesadelo nos últimos jogos sem vitória, só derrota e atuações ruins Cruzeiro pega esse operário que sonha com o G4 da competição O técnico Filipão comandou um trabalho ontem e voltará a comandar atividades na Toca da Raposa nesta terça-feira Cruzeiro que fará dois jogos em casa este diante do operário e domingo contra o Náutico O problema é que o cruzeiro, quando joga em Belo Horizonte nessa Série B tem se dado muito mal É apenas o penúltimo mandante ou seja, só o Oeste é pior do que o cruzeiro, né, o lanterna da competição Dentro de casa, a campanha do cruzeiro tem sido uma lástima O time foi mal no Mineirão, saiu do gigante da Pampulha e no Independência a coisa não melhorou muito pelo contrário, o cruzeiro não vence também jogando na Arena Independência O compromisso de amanhã é justamente no Indepa onde a torcida Celeste promete fazer um protesto Torcedores organizados do cruzeiro estão convocando a torcida para antes da partida comparecerem à porta do estádio e manifestarem a sua insatisfação Os principais alvos do protesto cruzeirense são Presidente Sérgio Santos Rodrigues e a sua gestão e os conselheiros do clube já que não houve a expulsão daqueles que fizeram parte da gestão de Wagner Pires, claramente delituosa para o cruzeiro Agora, o Filipão também ainda convivendo com os atrasos salariais e tentando levar a campo um time com uma cabeça um pouco melhor que consiga ter um melhor desempenho que não vem acontecendo em relação aos últimos jogos A diretoria segue trabalhando na tentativa de organizar a casa e buscar melhores condições financeiras para o clube que está inteirando já quatro meses de salários atrasados aí incluindo o décimo terceiro uma situação bastante delicada já chegando a dívida em 20 milhões de reais em atrasos salariais Em meio a tudo isso, começam a surgir algumas informações relevantes sobre o contrato do Filipão e sua comissão técnica de que a comissão toda custaria mais de 600 mil reais Só o Paulo Turra, auxiliar técnico do Filipão custaria 100 mil por mês Quer dizer, o Turra ganharia mais do que todos os outros treinadores desta Série B do Brasil sendo o auxiliar do Filipão pela condição do clube, pelo momento do clube isso tem gerado bastante insatisfação também na torcida do Cruzeiro São detalhes, hein, da equipe Celeste que vai a campo amanhã Série B do Brasil, nove e meia da noite no Independência contra o Operário aqui, tiro de meta repórter Tiago Reis Valeu, Tiago Eu não sei se vocês repararam a coletiva do Filipão depois do jogo contra o Juventude soltou uma série de críticas ao próprio time, por exemplo Falta-nos a qualidade em determinadas situações de jogo e nós somos sabedores Falou também A questão dos erros em campo não é o emocional muitas vezes é a qualidade final Falou Nós quando começamos sabíamos que tínhamos algumas deficiências não tão acentuadas como estão sendo apresentadas Falou que não cair para a Série C é uma vitória e que trabalhamos com afinco dedicação, correção ensinamentos mas às vezes os ensinamentos não são tão captáveis assim para os nossos jogadores principalmente dois, três jogadores que tem tido atuações que deixam muito a gente preocupado as palavras do Filipão eu gosto muito quando um técnico ou um jogador de futebol na imprensa chega diante dos microfones e é sincero só que tem limite porque você acaba com a possibilidade de perder o grupo diante de uma situação dessa imagina só você está na sua empresa comete um erro seu chefe chega começa a gritar no meio da empresa lá falando que você não tem qualidade falando poucas e boas você está me entendendo não é? pois é foi isso que aconteceu complicado não deixa de ser verdade claro não deixa de ser verdade fica a lição para a próxima temporada bom China Azul parece né está aparecendo que vai ser uma sina nesse ano de 2021 esse tipo de notícia de incômodos por conta de consequências de atraso aliás o que está acontecendo nesse momento muito provavelmente vai continuar acontecendo em toda a temporada que vem pela frente mas enfim meu papel aqui é noticiá-los e pegando esse gancho né que acabamos de de detectar ou vir enfim agora aqui neste tiro de meta da Itatiaia após as palavras do Thiago Reis sobre essas questões dos incômodos internos que causaram as palavras do Felipão na entrevista coletiva pós-confronto contra a equipe do Oeste né tivemos essas palavras algumas palavras bem fortes né há alguns dias atrás e depois o confronto contra o Juventude palavras mais fortes ainda né o que geral o que realmente incomodou pra valer porque nessa entrevista como o próprio Matheus Oliveira nos informou o Felipão ele falou que três jogadores ali estão bem abaixo tecnicamente e vem atrapalhando consequentemente o fundamento né o funcionamento da equipe dentro de campo e aí nação o que a gente pode falar pra vocês especificamente é que dentre esses três jogadores né aliás dentre esses três jogadores estamos falando do Matheus Pereira do Ayrton e do William Potker do William Potker esses três jogadores digamos são citados indiretamente pelo Felipão e isso não agradou em nada né e olha isso não agradou principalmente os caras mais velhos os mais experientes porque estamos falando do Matheus Pereira e do Ayrton que são dois jovens jogadores e que vão passar por uma oscilação e você expor os caras de forma indireta desta maneira é complicado eu entendo o Felipão ao mesmo tempo que eu acho que é muito errado ele pode expor o que ele quiser mas ele também tem o papel de blindar o seu time um dos papéis de um treinador com a sua equipe é isso é esse né mas o momento não é pra isso tudo bem não é pra isso o cara ele vai entrar ainda mais pressionado do que o último jogo do que o penúltimo jogo do que o antepenúltimo jogo psicologicamente o cara já se cobra ou vocês acham que não então é muito complicado essa situação concordo com o Matheus né que acabou de comentar no tiro de meta é está certa ao mesmo tempo que não está tem que expor muitas coisas para nós ou quase tudo mas algumas coisas não você acaba complicando internamente o grupo o que está acontecendo tá essa é uma informação pra vocês o grupo ficou muito chateado da forma como foi lidado aí como foi lidado pelo Felipão essas questões internas sobre o rendimento de alguns jogadores ele citou 3 né e a gente sabe dois era certeza né o Matheus e o Ayrton e o terceiro eu estou falando pra vocês expondo pra vocês que é o Potker que é alguém que vai ficar pra 2021 e que não vem agradando né o próprio Felipão beleza nação o que vocês acham de tudo isso comentem beleza deixe aí a sua opinião a sua visão de tudo isso porque realmente é um momento muito mais delicado mesmo fechado mas eu sempre acredito sou otimista e se Deus quiser dias melhores eles virão né com a permissão e a paz do senhor fecharam China já deixa o like se ainda não deixou ajuda bastante no engajamento aqui dos nossos conteúdos e se inscreva caso ainda não seja inscrito estamos rumo aos 30 mil aqui no canal eu fico por aqui fique com Deus até a próxima eu fui e tchau 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 tchau